Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tubicens, estamos de volta com o T-Sins 4 com mais um Create Assim de Sugestões E a sugestão escolhida de hoje é da Jaqueline Carvalho, um beijo pra você minha linda E ela falou, faz a Marceline e a princesa Jujuba Gente eu gosto muito de Hora de Aventura, então eu fiz as duas e elas ficaram lindas Eu quero saber de vocês, qual das duas vocês gostariam de ser? A Marceline ou a princesa Jujuba? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, hein? E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante Compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais Estão todas aqui na descrição do vídeo Então eu vou deixar vocês assistindo Beijinho pra vocês! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.